Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Neto, aqui de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de GTA V no Playstation 4. Recebemos fazer uma corridinha aqui, eu não sei se eu já fiz as corridinhas, vai estar eu e mais um carinha aqui, porque a PSN também é ruim, é zoado. É mesmo, é? Um dia que eu tô gravando, então vai vir, o que veio aqui, a gente tá no lucro ainda, cara. Então bora lá, vamos lá, olha o cara de Osiris ali também, bora lá nesta parada, vamos lá, vamos tentar boostar. Boostei errado pra cara caralho, mas beleza, vamos lá, vamos lá, vamos tentar fazer esta corridinha aqui. Nossa, eu brequei demais, nossa senhora, me fudi, vamos lá, vamos lá que o bagulho é louco, vamos lá. Eita, vai, segura. Eita, fiado, vamos. Vai. Com calma, parcimônia. Segura. Isso. Foi, 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 foi. Forra de primeira, Maurício, coisa bonita, rapaz. Coisa linda, mano. Vai, cai direitinho, cai direitinho, cai direitinho. Isso, garoto, vamos lá. Vamos lá, que o bagulho é louco, velho, vamos lá. Eita, foi demais, viado. Puta vida. Nossa, mano. Fui demais ali, velho, tá louco, velho. Vamos lá. Vamos lá, que o cara tá vindo, tá chegando, tá chegando grande. Vamos lá. Vamos lá, meu carro tá todo chamuscado já, mas não faz mal, velho. O que importa é a gente fazer essa paradinha aqui direito. Vamos, não precisa ir tão rápido. Agora acelera. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Me fudi. Puta vida. Ressuscita, capeta. Isso. Vai. O cara tá vindo ali, tá atrás de mim. Eu tô sentindo. Aê, Maurício, viu? Fala nada pra você, não. É bicha. É bicha. Não, nada a ver, irmão. Vai. Foi. 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 Onde tá o checkpoint, meu Deus? Onde tá esse checkpoint? Passei, mano. Ah, tá ali atrás. Então, menos mal. Vamos lá. Vamos lá. Segunda a voltinha aqui. Coloquei duas voltinhas aqui pra não ficar tão curto o vídeo também. Segura. Isso, garoto. Vamos lá. Agora eu fiz certinha com essa curva aqui. O Osiris é muito bom de curva, velho. Olha isso. Ele sai embrasado, velho. Muito bom mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Entrar aqui com parcimônia também. Não pode errar. Vamos. 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 Oh, Osiris. Que maravilha de carro, mano. Na moral, velho. Que beleza de carro, mano. Vai. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, encaixei aqui não, viado. Porra. Vai, ressuscita, capeta. Vai. Eu vou colocar aqui um pouco pra direita. Pra não ter perigo. Não explode, não explode. Agora foi. Agora foi. Beleza. Vamos lá. Coloquei um pouco pra direita ali pra não ter perigo de erro. Eita, de novo, veado. Segura essa porra, velho. Eita. Vai. Vai. O cara voando ali tá perto. Ele tá perto. Não posso vacilar. Não posso vacilar. Vamos lá. Vamos lá. Que bagulho é louco, velho. Bora lá. Bora, bora. Bora. Segura um pouquinho o carro aqui. Não pode. Não precisa ir tão longo. Eu sou um animal mesmo. Vai, vai. Ressuscita, capeta. Vai, vai. O cara tá ali já, mano. Não pode. Não pode. Não pode. O cara passou. Ah, não. Errei. Errei, rude. Filha da puta, mano. Ah, viado. Sou muito cagado mesmo, mano. Na moral. Bosta, velho. Que bosta, mano. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal. Caso vocês não se inscrevam, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, falo e fui.